Em uma região que vive com medo, o entorno da rodoviária de Cascavel se tornou uma espécie de trecho da incerteza. Tem hotel, tem loja, farmácia, enfim, são vários segmentos diferentes, mas que tem a mesma preocupação, a insegurança. Você viu aqui no Estágio Alerta o medo dentro da rodoviária, viu também um assalto que acabou com a vítima. Desde Foz do Iguaçu e por sua vez também do Paraguai e região transfronteiriça, né, e nós fazemos constantes abordagens ali, ônibus, para captura de ilícitos como drogas, produtos de contrabando, descaminho, acabamos contando bastante arma. E a rodoviária aqui em Cascavel tem um intenso movimento de pessoas, tanto da cidade quanto de fora. Ao redor, muitos comércios. E o pedido entre todos os empresários é que, por aqui, tenha mais segurança. Acontece muito assalto aqui, nessa região aqui. As pessoas também usam droga, outras coisas, entendeu? E aí fica perigoso. E o Raul que produziu essa reportagem sobre a rodoviária, está aqui ao vivo na tela agora, para falar...